Essa partida aqui a gente venceu nos picos, cara. Vamos ver se a gente vence em jogo. Bora lá. O negócio aqui é pegar nível 4 e destruir tudo. Simbora. Eu não tenho as trades. Posso participar do sorteio? Pode, galera. Não precisa ter as trades não pra ganhar. Eu vou dar um tiro na coluna dela. Dacy e Theo no time dele. Não sei se é vitória ou pique não. Apple, eles pegaram Murad e Theoanas. Eu cautero Murad e cautero Theoanas. Então aqui eles já perderam, tá ligado? Homem contra Scud. O Homem vence. Claro que o skin individual vai contar muito, mas ele vence. Nossa. Oxinho, o Grago puxou e ficou parado. Não pega não, life, véi. Base, véi. Vai base, vacilão. Cara, sem life. Vai base, parceiro. Isso, aí pra quê? Aí tá vendo? Pegou life pra quê? Pô, life é a toa, o passarinho. Olha, meu Deus. Não, não acredito, véi. Sem punir não, Jungle. Porque foi vergonhoso o cara ter roubado ali, viu? Não está vendo. Bom, tá vergonhoso nisso. Usou à toa Usou errado O cara disse que tinha usado Usou errado E ele me chamou demente Demente é ele Com um bom jungle Ele guarda o seu smudge Para No herdedor você Ah tá O ataque Agora Até agora Seu castelo Descobre Seu time Gr Buck Eu queria que ele esteja ali por causa do muragem. Deve ser usado os smite antes para não tomar dano. Ainda uso às vezes, né? Mas aí eu uso às vezes. Mas o que eu faço? Vocês perceberam que minha rotação, meu farm, eu estou fazendo de um jeito diferente de ganho antigamente. Por conta disso mesmo. Como assim, Jeff? Eu começo a puxar ele aqui e puxo ele para longe. Puxo ele para longe até do mato. Ele vem para cá. Já saindo da zona para resetar. Só que o controlo tem para reset, tá ligado? Por que eu faço isso? Porque dessa forma não tem risco de alguém roubar. A menos que seja um herói melee. Com uma grande skill, tipo o Joker, por exemplo. Com um míssil, talvez ele roube a longa distância. Mas é bem difícil. O que é que o cara está enchendo o meu saco, velho? O cara fica uma porra de Protect Joker, velho. Odeia essa merda, velho. O que é que você está enchendo o nosso caráculo? Onde está o teu torro? Onde está Deus? Onde está a fertilizer? Onde está? Atuando antes. O que vamos se destruir? Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No outro lado. Vamos perder o jogo de novo. Ai, ai. Não vou falar nada não. Ficar calado. Eu estava full life. Tinha minha segunda skill, então eu não ia sofrer dano para a Thiel. Ficou até a TV, inclusive. Ficou até a TV, então eu não ia sofrer dano. Tinha minha segunda skill. Ficou até a TV, firmam-se? Não, foi aí. Ficou até a TV, hein. Falando com isso e ficamos muito feitos, com minhas traves, com minhas traves e outra William, com minhas traves e um malvido. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Morri não, morri não, morri não. Minha torre você não leva não, filho da peste. Sem life, mas estamos aqui. Calma, Jeff. Fiquei um pouquinho puto. Não, 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 não dá pra ir pra lá não, dá pra ir pra lá não, dá pra ir pra lá não, dá pra ir pra lá não. Tem três caras lá, velho. Aqui pra baixo, aqui pra baixo, aqui pra baixo. Meu Deus, cara, estamos lá embaixo, três, quatro. Todo mundo lá embaixo, todo mundo lá embaixo, dá pra levar até dois aqui, velho. Pegar o demônio. Vou morrer, galera. Fiz o que deu ali, pessoal. Queria levar até três, mas não deu. Tem você que se virar aqui e roubar. Vocês viram que ele bateu o pé no chão pra roubar? Filho da mãe, viu? A vida dele se resume em roubar, porra. Ele só quer roubar kill, velho, o Grak, nada mais. Jeff tá triste, olha a cara dele. Claro que eu tô, velho. Toda partida eu jogando bem, velho. Jogando muito, velho. Me ferrando, pô. Só perdendo, perdendo, perdendo. Essa partida é um Grak e uns anos aqui fodizem, velho. Vem comigo, Grak, vem. Faz alguma coisa ali de roubar kill. Vem comigo, Grak. Não sei se você sabe, viu, Grak, mas vou te contar um segredo aqui que você ainda não descobriu. Eu sou a DC da equipe e o suporte anda com a DC, olha que maravilha. Você já tem um Warzone. O que eu tenho que destruir a tira? Nem deu tempo de ativar a sua habilidade. Vem comigo, ele já tem que destruir a tira. Eu tenho que destruir a tira. Você já tem que destruir a tira. O inimigo é doble kill. Proteger todos os inimigos foram derrotados. O inimigo é doble kill. O inimigo é legendário. O inimigo foi destruído. Se o inimigo não for base, acabou. Ele não vai conseguir ir porque a mina está na cola para não deixar ele ir. A segunda skill tinha que ser usada antes. Agora, eu não falei nada sobre a segunda skill, porque se eu falo, a galera do chat vai dizer que eu estou chorando. Mas eu apertei para usar a segunda skill. Eu apertei. Não foi. Não foi. Por qual motivo? Não sei, mas não foi. Eu apertei para usar a segunda skill e me afastar. Apertei. Não foi. Simplesmente não foi. Eu não vi como é que está armou o MMS na hora, então não pode falar nada, né? Para não ser choro mesmo. Dois ataques da Théo, velho. Como está forte. Vai, 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 Zanis. Isso. Zanis está com quantos tech? Porra, está com oito só, velho. Ô, Zanis, você ficou com medo desse mago, velho. O cara sem life, bicho. Vai, homem. Vem se tu zoos aí. Não deu, não. Está todo mundo lá embaixo. Eu não vou, não, velho. Vou tentar fazer esse tipo de push aqui, velho. Travamos o jogo. Os caras já vão voltar, velho. Homem morreu. Homem morreu. Ah, ele tem reviver. Nossa. Eu também tenho. E agora eu tenho ult. Ah, ele correu. Eu ia meter a ult e meter nele, velho. Não deu para levar a torre, não, galera. Tentei. Aham, Jeb. A gente acredita. Ah, acredita se quiser, velho. Morreu não, foi fio? Não, porque ele usou a segunda skill. Bloqueou o dano. Que merda. Eu botei a ultimate para ir no murade. E ele voltou, velho. O homem vai pegar o Skud lá, velho. Boa, 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 boa. Ataca tudo, ataca tudo, ataca tudo. Bora com o leve de jeito. Vai, vai, vai. Tanca, velho, fio. Vai, vai. Era para o Grak tancar. Grak é muito lento. Pelo menos isso ele fez. Tanca, Grak, tanca. Não. Isso. Isso. Murade agora que vai vir. Vitória. Mereci, caralho. Estou sofrendo para a porra. Tem que vencer, velho. Uxi. Estou aliviado, cara. Estou me lascando aqui para carregar os homens, velho. Liga 60 FPS, Jeb. Meu celular não tem 60 FPS, cara. Quem deram aí, velho. O MVP foi de quem? Do Grak, tá? Roubou aqui o Marco Cabrão que pegou o MVP. O sistema de MVP é a coisa mais nojenta que tem, velho. Na moral, velho. Se Grak merecia MVP, merecia não. No final do jogo ele acertou umas paradas ali. Mas roubou. Porra lá, matou o 7, velho. Matou o 7, velho. Tá fio do... Pra roubar aqui, velho. Você tá doido. Oxi. Repara, a pontuação dele foi a mesma que a minha, velho. 11.6, velho. Eu tive o maior dano causado, só que ele tancou mais e teve a maior taxa de participação. Acabou levando MVP. Diga aí, velho. Tomou um MVP na estatística, velho. Grak carregou. Carregou mesmo. Falar nada não.